Parabéns pela sua aprovação. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como surgiu esse sonho de ir para os Estados Unidos? Bem, sempre tivemos o sonho de trabalhar ou morar fora do país, do Brasil. Primeiramente, a gente está vivendo em Portugal desde 2021. E, nesse tempo, sempre procurei buscar também outras coisas, não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, para a Oeste da Europa, já que estou em Portugal, que estamos em Portugal. E aí surgiu a oportunidade com um amigo, um primo da minha esposa, que mora já nos Estados Unidos, que fez o processo também com a Leão Grupo. E, pela indicação, nós tivemos a oportunidade de conhecer o serviço e nos interessamos em tentar fazer o visto, entendeu? Assim que foi o interesse. E por que você escolheu sair da Europa para investir nesse sonho dos Estados Unidos? Bem, o sistema aqui na Europa, como já estou aqui praticamente quase três anos, a gente vê algumas dificuldades em termos de... Tem muita oportunidade de emprego também, de mão de obra especializada, uma mão de obra mais técnica. Na minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, sempre trabalhei nessa área de engenharia no Brasil, e aqui na Europa também, já em Portugal, estou trabalhando. E a oportunidade de ir para os Estados Unidos, também pela demanda de mão de obra, que sempre é muito bem... Precisam muito nessa área técnica, nessa área de engenharia. E também pela parte financeira, que é uma oportunidade de você estar muito mais bem situado financeiramente. Então, esse é o grande motivo, além de outras coisas, de segurança. É um país maravilhoso, já estive nos Estados Unidos de férias, tenho visto de turismo também, de turista, e sei como o país é bonito, é seguro, é bom de viver, então, já é mais esse motivo mesmo. Como você acha que essa sua vivência, de já ter morado fora do Brasil, de estar morando, vai te auxiliar nessa questão de administrar essa troca de país, uma nova realidade, novas oportunidades, novos desafios, como você acha que isso vai facilitar a sua vida? É bem, como você disse, já ter esse costume de estar morando fora, de estar trabalhando fora do país, em outro lugar, você acaba que se acostuma. Principalmente, você tem que se acostumar com o país que você está. Você não é você que tem que... É o país que tem que se acostumar com você, você tem que se acostumar com o país, com as suas leis, com as suas obrigações, com as suas adaptações, viver como o país é. Então, eu acho que a dificuldade vai ser... De adaptação, será pouca, eu acredito, porque, lógico, tem, por exemplo, Portugal, como a língua mãe é o português, é praticamente mesmo do Brasil, com suas diferenças de algumas palavras e tal, vai ter o além, que é o idioma, que é o inglês. então, mas, eu acredito que não será tão difícil a adaptação. Acredito nisso. Lilia, e como foi para a família de vocês receber a notícia que vocês foram aprovados em apenas cinco meses? Ah, é uma alegria muito grande, É muito explicado. Porque, assim, você é uma coroação de uma vida, porque não vale só ter a experiência, ter a parte acadêmica, que você, lógico, você ficou ali um tempo no banco de uma faculdade, estudando, e aí a alegria é muito grande, porque você também tem aquele seu alto, que está dentro de você, que você conseguiu, que você realmente importa, porque não é fácil, e tanta gente querendo estar nessa situação, de querer o visto, de estar ali, de ser aceito, em apenas cinco meses, como você disse, a gente ter conseguido. É uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme, né? De querer estar e o que vai acontecer para frente. Isso é muito bom. Vocês conseguem descrever como foi receber essa notícia? O que vocês estavam fazendo? Quando souberam que vocês foram aprovados? Como vocês comemoraram? É, como aqui em Portugal o fuso é diferente, né? Do Brasil, de Brasília, é em torno de quatro horas o fuso, só quando tem, porque tem horário de verão também, quando muda, que fica a três do horário de Brasília, mas para os Estados Unidos... Então, isso era por volta de dez horas da noite, eu acho, de Portugal. Uma segunda-feira, né? Dez da noite, mais ou menos em Portugal. E aí foi uma alegria muito grande, porque não se espera, né? Geralmente, a gente fica ali ansioso. Todo dia eu ficava verificando se tinha alguma... no aviso ali, ver se tinha alguma coisa. E, de repente, quando entrou o aviso e aquelas estrelas começaram a surgir na tela do telemóvel, do celular, foi uma alegria muito grande. Graças a Deus, deu tudo certo. É inícita. Que bom. E como está a expectativa do Pedro para poder começar a jornada dele, porque ele tem apenas 19 anos, né? Como está sendo a expectativa dele para começar essa jornada nos Estados Unidos? Ah, ele está com expectativa muito boa, assim como nós, né? O Pedro está em Portugal, ele está na faculdade já, está fazendo um curso de biomedicina, ciências biomédicas em Portugal. Já está no primeiro ano de faculdade. E, para ele, vai ser só um somatório, né? Para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Ele já domina muito bem o idioma inglês, então, para ele, acho que vai ficar útil ao agradável. Isso é bom. E quais são os planos de vocês ao chegarem lá? Vocês já escolheram algum estado? Vocês vão ficar? Quais são os próximos passos? Bem, a gente está querendo ir para a área de... Para o Oregon, né? Que é para Portland. E eu já tenho pesquisado alguns empregos na área, ao redor de Portland, em alguma cidade. Pode ser também estar no estado de Washington. Quero chegar lá, verificar melhor como que é o ambiente, né? Eu já estive, como eu falei, a gente fomos em Los Angeles, né? Na Califórnia. E, mas, eu acredito que lá em Portland vai ser muito, muito bom para a gente começar a nossa jornada nos Estados Unidos. E eu creio que vai ser por lá que nós vamos nos estabelecer inicialmente. E o que vocês estão procurando, priorizando durante essa escolha? O que é fundamental para vocês? Ainda pela escolha do local. Bem, assim, o local, segurança, né? Estudar como que é o ambiente de trabalho em si, né? Eu atuo, sou geroletricista, mas eu atuo numa área específica de tecnologia de SMT, montagem de componentes. E na área ali de Oregon, de Washington, que é o outro estado próximo, até mesmo na Califórnia, né? Tem muitos empregos nessa área. Então, é o começo onde eu pretendo desenvolver, assim, o começo. Entendeu? José, e como estaciona a sua experiência com a Leão Grupo? Ah, uma experiência ótima, positiva. Só tenho coisas boas. Desde o começo que eu fiz a primeira entrevista, que ainda é aquele para conhecer como que é o serviço, que eu fui indicado, como falei pelo primo da minha esposa, que ele nos indicou, ele já mora nos Estados Unidos, fez todo o serviço pela Leão Grupo. E é uma ótima empresa. Podem confiar fielmente, porque são profissionais altamente qualificados, são pessoas que preocupam com todo o seu processo, sempre nos orientando, né? Falando, ó, aconteceu isso, é aquilo. Na altura que estávamos fazendo aquela parte que é mais burocrática, de estar fazendo as cartas de indicações e documentação, que é uma coisa que é muito mais trabalhosa e sempre tive orientação, sempre teve acompanhamento das pessoas que estavam ali naquele momento nos orientando, né? Porque são várias etapas e cada etapa é uma pessoa que fica responsável pelo seu caso e vai mudando de setor para setor. E depois a gente fica assim, sente confiança. É uma empresa altamente qualificada, no que faz, muito bem feito. E é isso. Só tenho muito a agradecer a Leão Grupo pelo apoio e por tudo que tem feito por nós até agora. Lília, e como está sendo para você embarcar nessa jornada? Você está apoiando desde o início? Também foi um sonho seu, surgiu por você. Como está sendo esse percurso? É assim, meio que inexplicável, né? Porque nós já somos imigrantes em Portugal, mas embarcar numa outra imigração nos Estados Unidos não vai ser tão difícil, né? Porque você já foi imigrante em outro local. Mas é muito bom. Como nós conhecemos lá, gostamos, a estrutura, a educação, a qualidade de vida financeira, muito bem, melhor nessa área, nessa parte. Então, para mim, está sendo tranquilo. Não estou, assim, um pouco ansiosa, porque você fica, né? Você fica esperando sair logo o resultado. Mas eu te confesso que a gente está calmo, tranquilo, esperando cada passo, até porque nós temos uns negócios também aqui. A gente depende vender casa, deixar tudo organizado, porque nós já temos casas aqui. Deixar tudo organizado para poder a gente ir sem ter que voltar para resolver alguma coisa, entende? Então, assim, vai ser algo novo, com certeza, devido à língua, só eu que não falo. No caso, ele fala, meu filho fala. Mas a gente está aí para os desafios, né? A gente tem que estar nos desafios. Então, para quem saiu do seu país, já emigrou, isso aí não é nada. E é o começo de tudo. E, assim, nós temos vocês, que têm todo o apoio. A gente se sente segura, a gente nem se preocupa com nada. Então, está tudo certo. Tudo direitinho, está tudo certo. Só esperando mesmo ser liberado para a gente ir embora. Faltando os dias. E é isso. Você tem a intenção de ficar próximo da comunidade brasileira lá? Ou, de fato, vocês querem emergir na cultura e se aproximar mais dos americanos? Com certeza. Assim, porque eu acho que, se a gente ficar mais próximo dos americanos, a gente consegue aprender muito mais rápido. Mas o meu primo está lá, em Porto, Lórigo. E, como ele falou, tem poucos brasileiros. Então, a gente, com eles, vai se sentir um pouco em casa. E vai aprendendo também um pouco. E quais são os seus planos profissionais nos Estados Unidos, Lilia? No começo, eu não tenho nenhum. Assim, enquanto eu não aprender um pouquinho a língua, me sentir mais segura, aí que eu vou ver o que eu vou fazer. Eu quero, sim, procurar tentar montar alguma coisa para mim, sabe? Um café, uma pastelaria, algo para mim. Ou comprar uma lavanderia, mas isso é futuro. Mas, enquanto isso, eu quero primeiro me sentir segura, assim, em termos da língua, sabe? E aqui, por exemplo, aqui na... Aqui eu trabalho na fábrica também, na produção. Já fiz Uber também. Mas, enquanto, eu quero primeiro me sentir segura, pelo menos uns três, quatro meses. Depois eu vou resolver o que a gente vai fazer. O importante é o começo. É uma questão de etapa, não é? É uma questão de etapa. E processos, não é? Que você vai se adaptando no local, tudinho. E é isso. E qual é a experiência que você está tendo com a Leão Grupo que você achou fundamental nesse processo, que foi o diferencial para vocês? Eu acho que em tudo. Vocês são... Assim, não tem nem o que falar mal, nada. Entendeu? Vocês são 100%. Eu já indiquei, vou continuar indicando. E quem quiser fazer essa etapa, esse processo, vai ser com vocês, com certeza. Porque a gente não tem preocupação nenhuma. Foi tudo direitinho por etapas. Todas as etapas, tivemos pessoas... Sabe que estavam tentando... Orientando. Orientando, auxiliando, faz assim. E deu tudo certo. Então, para mim, vocês são os melhores. Em todos os momentos, nas atitudes, nos processos, tudo certinho, tudo direitinho. Pode ter certeza disso. E com essa escolha de investir no Green Card, o que vocês pretendem oferecer para o filho de vocês nos Estados Unidos? É muita coisa. Principalmente a parte profissional, né? A oportunidade de ele estar estudando num país altamente desenvolvido e ter um futuro melhor para ele, né? Para a sua carreira profissional. Ele quer fazer parte... Quer fazer mestrado, quer fazer doutorado. Então, acho que não tem um lugar melhor para isso, né? Porque é uma referência, né? É uma referência. Você já está nos Estados Unidos, estudar e fazer um doutorado, um mestrado, você sai na frente de muita... Você está na frente dos demais, muito além. Então, isso é uma boa oportunidade para ele. Espero que ele aproveite da melhor maneira possível essa situação. E o que vocês visualizam que vocês vão ter nos Estados Unidos que vocês não têm em Portugal hoje? Assim, essa parte, por exemplo, porque Portugal é um país também muito seguro, né? Assim como, acho que dentro da Europa, é um dos países que tem alguns que não têm tanta segurança, mas Portugal vai muito, muito bem, né? A diferença do, por exemplo, o clima é muito parecido também com o dos Estados Unidos, né? A gente já está acostumado. Tem o inverno, né? Tem as estações do ano, tudo bem definido. Agora, assim, o poder de compra dos Estados Unidos é muito mais assim, né? O salário. O salário mínimo, então. Hoje é o terceiro maior salário do mundo, né? Só está atrás de Luxemburgo e Suíça. Então, eu acho que nessa parte profissional e essa parte financeira, tem muito a ganhar e muito a melhorar, entendeu? Nesse investimento de vida, nesse projeto, o que vocês julgam necessário, fundamental, que não dá para abrir mão? Tem algum conselho, alguma dica que vocês queiram deixar para as pessoas que também estão querendo embarcar nessa jornada? Eu acho que quando você vai numa jornada dessa de imigração, você está sendo seu país, acho que você tem que ter principalmente o planejamento. Você tem que planejar tudo. Saber o que você vai fazer para chegar naquele seu objetivo. Eu acho que no meio do caminho você encontra de todo tipo de pessoas e todo tipo de órgãos. Você tem que estar seguro, planejar e saber onde que você está fazendo o seu investimento, procurando a melhor maneira de chegar no seu objetivo. Eu acho que você tem que planejar, é o fundamental. E não ter medo. Vá com coragem, não tenha medo. Se você está seguro, se você tem apoio da sua família, assim como eu tenho apoio da minha esposa, ter apoio do meu filho, também da minha família, dos meus irmãos que estão no Brasil, esse planejamento é fundamental e acredito que é o que você sempre tem que estar buscando. Para finalizar, Lília, como está sendo para você estar realizando mais esse sonho, mais uma conquista, com a família toda unida, no mesmo propósito? Eu só tenho que ser grata a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a gente deu entrada, é o sonho de todos, mas nem todos podem ter o valor para pagar, que eu sei que muitos querem, entende? Mas nós tivemos a oportunidade e eu estou muito feliz, só gratidão a Deus, porque você está fazendo o processo, está dando tudo certo, então você vê que Deus está na frente porque começou dando tudo certo. a gente tinha o que, como começar, a gente tinha os documentação, a gente fez os processos, deu certo, como você falou, com cinco meses, tem pessoas que, claro, que pode ser mais rápido, mas a gente poderia sim pagar, passar em um mês. Só que a gente tem nossas coisas, por exemplo, em Portugal nós já temos nossa casa, nossa estabilidade de vida, só que você chega num momento que você também quer algo melhor, que o salário também aí é muito bom, nos Estados Unidos, então se você já está aqui, já está adaptado, que é adaptado, a gente podia parar no tempo e falar, já está aqui, tudo bem, vamos esperar, sabe, mas aí não, a gente quer algo melhor, pensando no nosso filho, porque é um futuro, ele pode montar uma clínica, ele pode, sabe, o futuro dele, então para mim está tudo, esse processo que a gente passa por etapa, não estou muito ansiosa, mas assim, estou segura, tranquila, mas não vejo a hora de ir também, não vejo a hora de a gente começar a organizar as coisas e ir embora. E é isso. Eu digo que se você tem oportunidade, você pode ir, sem medo. Basta acreditar. Acreditar, porque às vezes o medo atrapalha as pessoas, sabe, a gente tem que ter medo, medo a gente tem que ficar, a gente está no local que a gente já está, então, custa nada tentar. Se tem oportunidade, se tem condições, vá, sem medo, e vá com a Leona, que é melhor, com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade do tempo, e desejar muito sucesso para a família de vocês nos Estados Unidos, porque a jornada que vocês estão construindo juntos é uma jornada muito incrível, com tanta união, com tanto pé no chão, mas estão realizando o sonho de vocês. Ok. Muito obrigado por tudo, pelo apoio. Isso é isso. Obrigado, e vamos seguindo em frente. Estamos juntos na próxima etapa agora. Obrigado. 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 Obrigado.